Olha, o chão do meu apartamento está sujo. Quem será que sujou? Diana, venha cá. Me explique uma coisa. Me explique uma coisa. Você sabe quem sujou o apartamento da vovó? A Mônica. Mônica, você sujou o meu apartamento? Mas quem estava tomando este sorvete de chocolate? Eu. E como foi que a Mônica que sujou? É porque ela derramou o sorvete todo. Aí eu fui brincar. Quando eu terminei de brincar, eu vi que derramou todo o meu sorvete. Mas quem foi que derramou? A Mônica. Mônica, aprenda a tomar sorvete, Mônica. Não pode sujar o apartamento da vovó. Da próxima vez, você coloca um babadozinho nela, tá certo? Tá certo. Beijo na vovó. E essa boquinha suja de sorvete? Beijinho na vovó. Cosquinha, 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 cosquinha.